Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Obrigado por estarem aqui mais uma vez assistindo aos nossos vídeos dos malucos do YouTube, porque nesse canal só tem gente doida, afinal esse daqui é um canal pra gente doida. Então chega de enrolação, vamos direto ao assunto para uma das... 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 teorias do surgimento do homem. Meu, você acredita mesmo que o homem veio do macaco, velho? Você acredita mesmo que Deus pegou pó e... uff, moldou o ser humano e deu um sopro vital naquele boneco de barro e aí surgiu o homem? Cada um dos lados, tanto a ciência quanto a teologia, tem as suas ideias pra tentar explicar pra gente de onde foi que as coisas surgiram. Mas isso dentro da cabeça deles, né? Porque até agora ninguém conseguiu provar nada. Tem também os caras que são os ufólogos amadores, que nem eu, que acreditam que o ser humano surgiu da mistura genética entre um neandertal e um alienígena. Alienígena. E tem outros que acham que foi da mistura de um alienígena com a genética do porco. Tanto é que muitos dos órgãos do porco servem no corpo humano. Como por exemplo agora estão implantando rins de porco nos seres humanos e antes estavam fazendo o teste com o coração. Claro que muitos seres humanos já têm espírito de porco, né? Então eu acho que talvez tenha a ver isso daí. Isso daí você pode encontrar no livro Eram os Deuses Astronautas de Erick von Denkel. Bom, mas vamos pro que interessa, né, meu? Recentemente um maluco achou lá na Etiópia um crânio que ele julga ser o elo perdido da evolução do ser humano, da espécime hominis amnesis para o que nós conhecemos hoje como homo sapiens, que esses maluco que tem aí fora, incluindo eu, você, tá toda hora um se matando, o outro e prendendo, e julgando, e condenando, e enganando. Não sei o quanto que a gente evoluiu, né, cara? Tipo assim, é meio que surpreendente algo desse tipo aí. Então o que que diz a história, a geografia, a antropologia, a paleontologia, etc? Isso aqui tava a terra, certo? Eu vou fazer a terra plana, tá? Já que a gente é maluco, então vamos já deixar tudo doideira, certo? E tinha terra plana, aqui embaixo é tudo água, tá gente, tá? E aqui a borda, que a gente conhece como nível do mar, beleza? E aqui estão os continentes sobre o nível do mar. Mas aqui embaixo dos continentes também ele fica apoiado sobre essa estalagmite de terra, entendeu? Estalagmite é aquela que é pendurada, estalagmite é aquela que ela veio pingando, 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 veio acumulando aqui embaixo e veio subindo até uma e encontrando a outra. Estalagmite, estalagmite, beleza? Bueros! Bom, a primeira parte ficou cara, certo? Agora vamos pra segunda parte, cara. A segunda parte é muito louca, meu. Dizem por aí, certo? Que a vida surgiu no continente africano. Aqui é a África, ó. África. Então se a vida surgiu no continente africano, mano, quando você for fazer a prova do Enem e lá tiver escrito assim, você é afrodescendente, é claro que você vai colocar, sim, sou afrodescendente. Porque é óbvio, entendeu? Tipo assim, a vida surgiu na África, então todo mundo é afrodescendente. Até o ariano é afrodescendente. Até o cara mais branco e loiro de olho, azul transparente é afrodescendente, já que a vida surgiu na África. Então é um equívoco nisso daí, cara, porque dizem o seguinte, você é afrodescendente no sentido de ser homem negro? Então a pergunta do Enem, ela tá errada se você é afrodescendente. Porque afro, afro, vem de todo o continente africano. Descendente, você descende da África? Sim, descendo da África. É simples isso, entendeu? Então o Enem lá no MEC, Ministério da Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Inovação, Informação, etc e tal, tem que arrumar essa parada dessa pergunta aqui. Entendeu? Eu vou fazer o Enem e eu vou marcar sim. Aí os caras vão falar, mas você é branco? Falar, e daí? Menos melanina no corpo, mas eu sou afrodescendente, porque os meus antecessores vieram da África, e aí? O que o cara vai poder falar? Não vai poder falar nada. Se não, falar, beleza, você tem 50% a mais de chance aí de passar no vestibular. Aí vamos caindo aqui pra questão número 3, mano. Essa questão número 3 é a seguinte. Dizem que antigamente os homens viviam na Copa das Árvores, né? Tipo assim, igual vivem alguns macacos hoje. Aí alguns desses macacos pularam pro solo, e no solo, eles começaram a comer as coisas do solo, e aí começaram a andar, a ficar em pé, e viraram o homenus erectus, que é o cara que fica em pé. Mano, fala sério, você acredita nessa parada, velho? Então que pensa bem, o que devaria um macaco a descer da árvore pra andar no solo, mano? E depois, o que que motivaria ele a continuar no solo e não voltar pra árvore? Sendo que no solo era muito mais perigoso do que na árvore. Então vamos descartar, nos livros didáticos aí, essa teoria, certo? Porque isso aqui é só teoria, entendeu? Ninguém provou nada até agora. É a mesma teoria do criacionismo, entendeu? De que Deus tava lá, aí ele pegou o bonequinho de barro, assoprou, e aí deu vida pro cara, criou o Adão, e depois ele pegou um pedaço da costela do Adão, e criou a Eva, expulsou os dois do paraíso, e aí eles copularam e tiveram vários filhos por várias gerações, blá blá blá, e aí surgiu a humanidade. Mano, fala sério, você acredita nisso também, mano? Bom, você pode acreditar no que você quiser. Eu só estou simplesmente fazendo perguntas, e perguntar não ofende conforme é desditado. Bom, recentemente, certo? Recentemente, um maluco descobriu esse cara aí que você tá vendo na foto, que ele julga ser o elo perdido, né meu, entre o desenvolvimento do Neandertal para o Homo Sapiens que somos nós agora. Você acredita que os seus antecessores vieram desse cara feio aí, mano? Eu não vim desse cara, certo? Com certeza não, porque dá uma olhada na minha beleza, cara. Olha, olha, olha com atenção isso daqui, tá vendo? É, tipo assim, foi muito capricho, cara. Então como é que eu posso ter vindo desse cara aí? Não tem condições de explicar um negócio desse. Então também vamos descartar essa teoria desse paleontólogo que acha que ele já encontrou o elo perdido, ele não encontrou o elo perdido. Você já ouviu falar, já ouviu falar do homem de Piltdown? O homem de Piltdown foi um maluco que morava na cidade de Piltdown, e aí ele resolveu, numa escavação falsificada, já premeditada, juntar o maxilar de um símio com a caixa craniana de um ser humano, e aí ele fez uma moldagem lá, acerrou os dentes e tal, não sei o quê, e criou uma figurinha que ele chamou de o elo perdido. E por mais de 40 anos os cientistas acreditaram que esse tal homem de Piltdown era o elo perdido entre a evolução do Neandertal para o ser humano, velho. Você acredita numa baboseira dessa daí, cara? Como você também acredita, mano, que simplesmente os alienígenas desceram na Terra e pegaram o DNA deles e misturaram com o porco e aí nasceu o ser humano, cara? Essa é uma outra teoria que existe, e aí, né, cara, que muitos caras sustentam essa teoria. Eu sustento essa teoria, eu acho que é isso mesmo, cara. Porque, veja bem, como eu falei, né, tem muito ser humano com espírito de porco. E se você pensar bem, como os órgãos do porco são os únicos que, até o momento, se encaixam perfeitamente no corpo humano, e também tem muito humano que ele é porco por natureza, e também tem muito humano que come carne de porco, e o porco também come carne de humano, então é nessa teoria que eu acredito, cara. Pra mim, tinha uma nave espacial lá, certo? Aí os ETs chegaram e pousaram na Terra, na Terra plana, entendeu? Eles pousaram na Terra plana, a nave desceu aqui e tinha um porquinho lá. Aí eles pegaram o porquinho, levaram pra nave, misturaram com o DNA deles e colocaram na Terra de novo. Aí nasceu o ser humano, que somos nós, entendeu? Eu acho que essa teoria é a mais próxima da realidade, cara. Você pode achar isso maluquice minha, mas se você parar pra pensar, você vai ver que eu posso não estar tão errado assim, cara. Tipo, você tem como provar que eu tô errado? Ou você tem como desprovar que eu não tô errado? Entendeu? Ou que eu tô certo? Ou você tem alguma teoria diferente? Ou você tem como provar que a teoria que os caras apresentaram até agora é verdadeira? Ou você tem como provar que realmente Deus pegou o homem do pó e fez um bonequinho e soprou o fôlego da vida no homem e o homem viveu? Eu acho que você não tem como provar nada disso daí. Então por que a gente não pode ficar com essa teoria? Porque eu acho que a mais provável que é a teoria de Erick von Denker eram os deuses astronautas? Talvez. Quem disse que não? Então, e também tem aquela teoria, tá? De que o cara era o macaquinho, certo? Aí o macaquinho, ele tipo foi ficando em pézinho, mais em pézinho, mais em pézinho, mais em pézinho e virou homenzinho. Mano, não tem dó, velho. Tipo assim, só um idiota pra acreditar nisso daqui, cara. Aí a gente chega e fala o seguinte, bem categoricamente. Charles Darwin estava errado. Uau! Top demais essa, hein? Porque vamos pensar junto, irmão. Veja bem. Se realmente o homem desceu da árvore pro solo e aí ele começou a evoluir a partir disso, por que que os outros macacos não evoluíram também? Por que que alguns sim e outros não? Aí tem uma outra pergunta pra fazer. Você já deve ter ouvido falar nos dinossauros, né, meu? Isso daqui é meio que um dinossauro, tá? Faz de conta que é um dinossauro isso aqui. Já vou falar no dinossauro? Mas você também já ouviu falar nos caras chamados gigantes. Isso aqui é a cabeça do gigante, beleza? Já ouviu falar nos gigantes, né? Os dinossauros viveram na mesma época que os gigantes, mano? Será que é porque naquela época aconteceu uma coisa muito curiosa? Olha só, presta atenção. Essa aqui é a Terra, certo? A Terra plana. Tá? Vamos falar da Terra plana. Não vou falar da Terra globular, não. Aí o que aconteceu, cara? Aqui tem o domo da Terra, entendeu? E aqui a gente vai cair numa questão chamada gravidade e pressão atmosférica. Segundo os teóricos da Terra globular, aqui tem um bagulho muito louco que atrai para a Terra todas as coisas que estão na sua crosta. O que pra mim é uma grande burrice, uma grande estupidez, certo? Eu prefiro acreditar nessa teoria aqui, ó, de que existe o domo da Terra e que no domo da Terra o que nos prende na Terra é um negócio chamado pressão atmosférica. Tanto é que se você mergulhar em direção ao fundo do mar, mano, você é esmagado. Porque a pressão atmosférica aqui é tão grande que vai esmagar o seu corpo. E se você fizer o contrário, sair do fundo do mar e ir em direção aos que a gente chama de céu, o seu corpo simplesmente explode. Porque a pressão atmosférica aqui é tão pequena, tão menor, e a pressão atmosférica do seu corpo acaba sendo maior e o seu corpo explode. Então, pra mim, gravidade não existe. O que a gente pode dizer categoricamente? Isaac Newton estava errado. Uau! Bom, mas eu tava falando dos dinossauros e dos gigantes, né? Então vamos lá, aqui a gente tem a Terra plana, certo? Com o fundo dela aqui, os continentes e o domo da Terra, beleza. Aí o que aconteceu, cara? Aconteceu alguma coisa que ninguém sabe o que foi, tá? E aí houve o aumento da pressão atmosférica que acabou esmagando os dinossauros e os homens que viviam aqui na Terra. Mas não todos. Sabe por quê? Porque alguns ainda viviam dentro da Terra Oca, mano. Você já ouviu falar da Terra Oca, cara? Terra Oca é uma outra teoria de que dentro do planeta Terra existe um outro planeta em que moram pessoas que, tipo assim, vivem lá. Os híbridos, os albinos e um monte de outras pessoas da mesma espécie humana, só que mais evoluídos. Então é uma outra teoria e dizem também que eles que colocaram a gente aqui na superfície. Então tem os caras que vivem na Terra Oca, tem os caras que vivem sobre a Terra plana aqui na crosta terrestre onde a gente vive, tem os caras que acreditam que a Terra é redonda, tem uns que acreditam na gravidade, tem outros que acreditam só na pressão atmosférica e tem outros que acreditam que o homem veio do macaco, e tem outros que acreditam que o homem veio de Deus e Adão e Eva, e tem outros que acreditam nos alienígenas que misturaram o DNA com o porco e surgiu o ser humano. Você não conta a teoria, velho? Então, eu acho assim, tudo uma justificativa para os caras simplesmente cobrarem mais impostos da gente. Porque, veja bem, tá vendo toda essa bagunça que tá aqui, cara? Esse emaranhado de coisa confunde a cabeça de todo mundo. Aí é um motivo para os caras falarem assim, não, nós precisamos de mais dinheiro, muito mais dinheiro, porque nós precisamos investigar mais, temos que investigar mais, por isso estamos indo mais fundo, mais fundo, mais fundo, cada vez mais fundo, buscando mais e mais recursos, buscando mais e mais respostas, os equipamentos estão ficando mais caros, nós estamos precisando de mais pessoas, então é por isso vocês têm que dar mais dinheiro. Aí é um motivo para o governo aumentar os impostos, para pagar essa galera que não chega a conclusão nenhuma nunca, mano. Aí vem a senhora, a senhora NASA, e resolve fazer um foguete, tá? Faz um foguete aqui, e fala, não, agora a gente vai para a Lua, vamos para a Lua, aqui ó, vamos conquistar a Lua, mano. Depois vamos conquistar a Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Terra, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vamos conquistar o universo inteiro. Olha, os caras não conseguem nem descobrir de onde foi que o ser humano surgiu e querem conquistar o espaço, velho. Depois querem mensurar o tamanho do universo, você não consegue medir a si próprio. Você entende quanta loucura aqui é? Depois você fala que eu que sou maluco, velho. Com tudo isso daqui, o maluco sou eu, como dizia Raul Seixas. Cara, são muitas teorias, e eu tenho uma fórmula matemática para isso. É assim ó, T de teoria, certo? Elevado ao quadrado é igual a X. Qual o valor de X? Fácil! Mano, é só você colocar o X para cá, menos 2 sobre T, que é igual a zero. Simples essa fórmula matemática aqui. Aí vamos concluir uma outra coisa, cara. Albert Einstein estava errado. Mano do céu, que loucura. Bom pessoal, é o seguinte, cara. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque é um vídeo realmente muito complicado, que é teoria em cima de teoria, entendeu? Não se esqueça de quando você for lá na prova do Enem, marcar que você é sim afrodescendente, por mais loirinho ou loirinha que você seja, porque a vida surgiu na África, entendeu? Gostou do vídeo, cara? Dá um joinha no vídeo, compartilha o vídeo com uma só pessoa, se você quiser, porque vai ser super legal, ajuda pra caramba o canal. E se você tiver alguma teoria, mano, coloca aí nos comentários, cara. Porque tudo que tem nesses livros aí, que a gente já leu, aprendeu na escola, etc e tal, é tudo baboseira, cara. Certo? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.